Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam Aquilo que já passei, por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços que acreditem em mim, esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam, aquilo que já passei, por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços que acreditem em mim Se eles julgam que é um lindo futuro, só o amor dessa vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro, e vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias, essa mania e muito me custou Foi só as mágoas que eu trago hoje em dia, e essas rugas que o amor me deixou Oh, 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 oh Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nessa vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Essa mania que muito me custou Foi só as mágoas que eu trago hoje em dia E essas vulgas que o amor me deixou Esses moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam, não passavam Aquilo que já passei Por meus olhos, por meus sonhos Por meu sangue, tudo enfim É que peço a esses moços Que acreditem em mim Ah, se soubessem o que eu sei Ah, se soubessem o que eu sei